São Paulo. Mais de 45 milhões de habitantes. 21,7% da população brasileira se encontra aqui. E se uma instituição de aproximadamente 90 mil homens e mulheres fosse responsável por manter a ordem em toda a extensão territorial desse estado que representa mais de um quinto da população do país? E se essa mesma instituição fosse responsável por atender cerca de 93 mil ligações por dia com as mais variadas necessidades? Se comprometendo a dar atendimento a 645 municípios em uma extensão territorial de mais de 248 mil quilômetros quadrados? E se ela fosse responsável por mais de 58 mil vítimas socorridas, 11 mil armas recuperadas, 114 mil infratores presos, 89 mil veículos localizados, num período de apenas 12 meses? Essa corporação existe. É a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma instituição com a grandeza do Estado. Com um efetivo vocacionado e abnegado. Além de um bom alicerce intelectual nas ciências policiais e jurídicas sociais. Experiência prática nas mais variadas modalidades de policiamento e nos mais variados contextos geográficos e culturais. Ao longo dos seus mais de 185 anos de história, a Polícia Militar sempre conseguiu superar grandes desafios para garantir a tranquilidade e a segurança do nosso povo. Combater a criminalidade, fazer cumprir as leis, preservar a ordem pública e proteger as pessoas. Esta é a missão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma das maiores instituições de segurança pública da América do Sul. Nosso compromisso é com você, cidadão paulista. Porque a luta contra o crime está na união entre o povo e a polícia. Hoje, somos mais de 90 mil profissionais de polícia ostensiva. São homens e mulheres de farda, dedicados e qualificados para enfrentar, com coragem e profissionalismo, os novos desafios da vida moderna. Afim de levar paz e segurança em todos os cantos do nosso Estado. Polícia Militar. Você pode confiar.